Estou aqui com o meu amigo Bentinho. Bentinho, qual é a palavra, qual é o recado que você quer deixar para os Grajaués no dia de hoje? Terça-feira, dia 28 de novembro de 2023. O recado que eu quero dar é que eu dizer que eu estou pré-candidato a prefeito e vou para Brasília. Primeiro, reivindicar a ponte que nós precisamos aqui na área do limoeiro para os bairros do Saara. Porque o Grajau está necessitando dessa ponte. Não é precisando, é necessidade, tipo fome, tipo uma fome. Por quê? A nossa ponte federal, que é da BR Federal, está vincida há dois anos. Porque ela foi feita em 70, 71, inaugurada em 71. E o engenheiro só deu 50 anos de garantia. Ela está com 52 e deu... A atualidade dela era 50 toneladas e está passando 80 em cima. Aí, como é que está? Está comprometida. E aí nós temos necessidade. Porque se ela cair ou ter que estar, vamos passar por dentro do rio, no tempo antigo. Nós estamos na área de 2021, gente. Não pode acontecer mais isso, não. 50 anos de paciência desses prefeitos que nunca tiveram essa ponte. É uma tristeza. E ponte se faz fácil. Porque eu dou exemplo do tempo do Jax, que não sei quantos anos tinha ponte fazer lá no Tocantilho. Porque aí tem dois anos e deu a ponte pronta. E essa aqui, eu acho que não vai um ano. Não vai um ano para pronta. Porque hoje, a maior parte das pontes é para moldada. A gente só para montar. E então, é fácil fazer.